Eclésio de Arte 719 A sabedoria fortalece o sábio Mais do que dez governadores Que hajam na cidade Amém? Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar por tudo que eu sou E te render Glória e aleluia 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 Ó Deus, que não importa aonde estiver, com o faro do monte adorarei a Ti, eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Obrigado.